Tô distante de pé com a mó tempão Os tratantes querem me derrubar Montei meu castelo na dignidade Falsidade não vai abalar Vivendo e aprendendo nessa louca vida Eu não tô de touca e não vou ficar Parado na sombra como um parasita Esperando meu lugar ao sol chegar Eu vou buscar a F800 e a Mercedes Vou buscar se a versatilidade não se emite ou pinar A preta, a vermelha, a marrom eu vou comprar Só pra começar a brincar eu vou buscar A F800 e a tal da GLA Se a versatilidade nos permite opinar A preta, a vermelha, a marrom eu vou comprar Só pra começar a brincar É que tem vários que tem só sua web pagando de bom companheiro Esperando a chance de jogar areia nos seus olhos Fica ligado em quem toca sua mão e quem você chama de parceiro E o diabo chega como um bom sócio Eu tô de pé, mó tempão Ustra, quer me derrubar Não tem meu castelo na dignidade Falsidade, falsidade não vai abalar Vivendo, aprendendo nessa louca vida Eu não tô de touca e não vou ficar Parado na sombra tipo um parasita Esperando meu lugar ao sol chegar Vou buscar E aí nenê, eu vou buscar E quem vem comigo pode pá Quem for firmado pode gostar Que eu vou buscar Eu vou buscar, eu vou buscar Eu vou buscar A F800 AMC Vou buscar Se a versatilidade nos permite opinar A preta, a vermelha, a marrom Eu vou comprar Só pra começar a brincar Eu vou buscar A F800 é a tal da GLA Se a versatilidade nos permite opinar A preta, a vermelha, a marrom Eu vou comprar Só pra começar a brincar Eu vou buscar A F800 é a tal da GLA Se a versatilidade nos permite opinar A preta, a vermelha, a marrom Eu vou comprar Só pra começar a brincar É que tem vários que tá só febre pagando De bom companheiro Esperando a chance de jogar areia nos seus olhos Fica ligado em quem toca sua mão E quem você chama de parceiro E o diabo chega como um bom sócio Eu tô de pé Bom tempão Ostra quer me derrubar E quer me derrubar Contei meu castelo na dignidade Falsidade não vai abalar Viver na...